Fala galera, hoje quarta-feira, 8 de novembro, recebi essa encomenda aqui, um saxofone Yamaha 24, série 2, meu nome é Luciano, recebi de Diego Marinho Sax, vou estar abrindo aqui, o sax está todo embalado ainda. Está mostrando para vocês que o cara é de confiança né, o cara sempre tem oferta de saxofone, boquilha, no Instagram ou se não no Facebook dele. Entrega também muito rápido, ele mandou via Sedex, despacho o produto segunda-feira, hoje já chegou aqui na minha residência. E aí Bem, eu dei uma pausa aqui rapidinho, só para, porque eu estava gravando com a mão só né. Aí, só para soltar essa parte aqui ó, você pode ver que estou embaladinho aqui, certinho. Um pulo da Yamaha. As informações que obtive Desses saques aqui Série 24 Poucas unidades no Brasil Superior ao saque Yamaha 23, 25 275 E o 280 Vamos abrir aqui agora Baladinho Saco bolha CD de brinde ainda Diego Marinho Bem aqui Nós acompanha o que com ele Acredito que isso aqui é uma Tipo uma nota né No dia que ele foi Foi comprado Aqui já as 24 E acompanha aqui uma Correia Uma framelinha de limpeza Aqui temos também uma Uma boquilha Do saques Já com Abraçadeira aqui Tirar aqui o todel agora Aqui o todel Saques praticamente novo Vou pausar aqui só para me pegar com as duas mãos No saques Então voltando aqui né Temos o Velhíssimo saques aí Yamaha Esse aqui ele não tem aquele desenho em J Nessa parte aqui Mas é porque já é um Um modelo novo né Baseado na configuração do 62 Que temos aqui Amarra 24 Séries 2 Medo de Japão Belíssimo saques Então é isso Vou montar aqui A boquilha aqui no todel E vou tirar um somzinho rapidão aqui Ah galera Montei aqui a minha Minha boquilha Que é uma Uma abraçadeira improvisada Por enquanto né Que eu perdi a minha Que eu uso uma palheta Sintética É Da marca Cliphead Eu não sei se é assim Que se pronuncia Essa marca aqui ó Vou tirar um som nele aqui Se não me derr Se não me derr Não sei se é assim Eu não sei se é assim Não sei se é assim Eu não sei se é assim É isso aí galera Diego Marinho Cara de confiança Quem quiser adquirir seu saxofone Pode confiar no homem O homem é de peso Entrega muito rápida E garante tudo que ele fala Nos vídeos dele Referente ao saxofone Beleza? É isso aí? 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 É isso aí?